Também trazemos em destaque a guerra na Ucrânia. Ucrânia que lançou durante a madrugada um dos maiores ataques com drones contra o território da Rússia desde o início do conflito. Entre os alvos estavam uma usina de energia e também uma refinaria de petróleo. E vem no momento, Priscila, em que o Volodymyr Zelensky pede para que possa utilizar armamento dos Estados Unidos nessa ofensiva contra o território da Rússia? Exatamente, Carol. Então a gente sabe que esses ataques à infraestrutura elétrica são comuns em meio a guerras justamente para que o oponente não tenha acesso à energia e isso dificulte o esforço de guerra. E a Ucrânia, então, lançou esses ataques de drones visando tanto a refinaria de petróleo de Moscou, que pertence à Gazprom, que é a estatal russa de gás e pertence a esse braço de petróleo dessa estatal russa e também à usina de energia de Konakovo. Mas as autoridades locais falaram que isso não chegou a afetar o fornecimento de energia. O Ministério da Defesa da Rússia também disse que as suas unidades de defesa aérea destruíram 158 drones durante esses ataques que aconteceram na madrugada, incluindo nove que teriam como alvo Moscou e também a sua região. E eles também falaram que não houve feridos. Não é possível verificar de forma independente essas informações. A CNN Internacional lembra que essas informações foram, inclusive, passadas pelas autoridades russas. E isso acontece conforme a guerra se acirra tanto na Ucrânia quanto dentro da Rússia. Então, a gente lembra que a Ucrânia está realizando aquela ofensiva desde o dia 6 de agosto na região de Kursk, também de Belgorod, que fica no sudoeste da Rússia, em território russo. E essa é a maior ofensiva desde a Segunda Guerra Mundial dentro do território russo. Enquanto isso, também a Rússia avança no leste da Ucrânia, em Carquive. A gente falou bastante sobre esses ataques ontem, que foi declarado, inclusive, um dia de luto na Ucrânia por causa desse ataque em Carquive, que deixou pelo menos 40 pessoas feridas, entre elas crianças, segundo as autoridades ucranianas. Carol.